Ele é Nilton José, ele é Nilton, ele é Nilton José, ele é bom, ele é boiadeiro, rodou, na mão, na mão do boiadeiro, rodou, boa garoto! É o Tom José de Pompeia! Touro, touro, gradeador, boiada, piscininho, Rogério Pai, esse é o conhecido tozinho da cidade de Pompeia, um dos destaques do nosso circuito da Rancho Primavera, o excelente touro, gladiador da companhia do Carlos César Piscininho, e aí o tozinho, ganhador de nove carros, 23 motos, fez uma amostra na pista, valeu tozinho, anota no telão, 89 pontos!